Olá a todos, muito bem-vindos mais uma vez aqui. A gente está trazendo uma das formas que nós temos para ajudar os nossos atletas, que é o Projeto Solidário. Essa campanha que nós fizemos agora, a Ação Solidária 2022, também beneficiou mais dois atletas e eu vou convidar eles aqui para participar com a gente. A gente vai fazer a doação dos tênis para a prática do esporte, a prática do futsal. A gente quer muito agradecer àqueles que têm apoiado esse projeto. A gente durante todo esse ano tem buscado alternativas para facilitar a prática da atividade física, a prática do esporte e dando condições também aos atletas. Então vai estar aqui comigo Jailson e o Everton. Vou convidar os dois aqui, vem cá, vem do lado. Então dessa vez a gente vai trazer material como esse aqui, tênis para a prática do futsal. Vou entregar aqui nas mãos do Jailson. Eu sei que você tem precisado, né? E a gente tem trabalhado para ajudar os atletas que fazem parte do projeto, que se dedicam para a prática do esporte e que tem um compromisso a mais com isso. Pode falar já. Queria agradecer a todos os patrocinadores da Academia Marques por me apresentar esse tênis aqui, futsal. Muito obrigado. Bom, então, dando sequência aqui, a gente vai fazer a entrega também do tênis. Mesma marca para o Everton, da categoria sub-15, né? Já eu sou categoria sub-16, o Everton sub-15. E aí a gente está preparando também porque a gente tem um grande projeto para o time sub-17 no ano que vem. A gente está trabalhando para ter mais apoio, mais condições para as equipes sub-17. Quero agradecer a todos os patrocinadores aí da Academia Marques por me apresentar esse tênis, né? Quero agradecer a todos e valeu. Então é isso aí, pessoal. A gente fica muito feliz em poder ajudar. A gente já vem com essa campanha de ajuda aos atletas com material, com tênis, desde o ano passado. E a gente está continuando, terminando esse ano, fechando aqui com chave de ouro. E a gente deseja, no ano que vem, ter mais condições, mais apoio de todos para a gente poder ter equipes fortes, participando de eventos, competições. E aí melhorando cada vez mais o nosso esporte, futsal, futebol, de uma forma geral. Então, obrigado a todos aí por acompanhar até aqui. Até o próximo. E continua com a gente. A gente está numa campanha aí. Assisão Solidária 2022. Vamos ter um grande sorteio agora no dia 5, que é uma cesta básica de 100 alimentos, 100 produtos, 100 itens, dentro dessa campanha. A gente conta com vocês.